Olha que espetacular, isso aí eles aquecem as pedras, aí eles colocam uma manta, depois colocam a comida, aí cobrem a comida com papel alumínio e depois eles cobrem com terra em cima, alguma folha e terra em cima, daí ela fica cozinhando na pedra e com a terra em cima, depois de um tempo eles tiram. E aí galera chegando aqui em Bariloche, esse lugar aqui eu acho que é uma praça, super famosa, pensa num frio sinistro, hoje é dia 7, 8 de junho, alguma coisa assim, tá chegando a neve, já nevou aqui na verdade bastante, mas agora tá vindo mais neve. Ó galera, lá em cima tá girando o negocinho lá ó, quando dá de uma em uma hora ele gira, é super legal. O que mais impressiona aqui em Bariloche é tudo feito numa madeira, sinistra madeira, é muito bonita a madeira, muito, muito, muito. E aqui é a principal pracinha aqui de Bariloche, maravilhosa. Ó o visual, hoje amanheceu chovendo, daí ele decidiu ficar mais um dia aqui pra esperar a chuva. Porque como é um dia de chuva, a gente ia ter que ficar em qualquer lugar, pelo menos aqui em Bariloche tem bastante coisa pra ver, né, na chuva. Então decidimos ficar por aqui, hoje. E aí, agora tamo indo lá na Colônia Suíza. Que tem feirinha de artesanato. Que tem feirinha para Dona Nahla, que está somente 40 minutos daqui do centro. Hoje já fomos na rua principal, que tem a praça, uma praça bem famosa lá. Na rua Mitri. Na rua Mitri, que é a rua onde tem todo o comércio lá, onde é o fervo. E é isso aí. Temos um cafezinho. Ah, tomamos um café maravilhoso. Com media lunas. Com media lunas, salgadas. Com ramona e queso. Ah, e o frio, meu Deus, o frio tá 3,5 graus. Aqui no carro agora tu já tá com 5,5. Só que a sensação térmica, ela é incrível. Porque você tem uma sensação térmica de muito mais frio. Não sei se é por causa da umidade, sei lá o que que é. Mas é impressionante. Olha aí galera. Aqui ó, a vozinha é igual do de gramado, a rua torta ó. Você vai fazendo zigue-zague. Mas pensa, é claro que com a camerazinha não dá pra ver. Mas pensa numa ladeira íngreme. Olha a dona Naila. Olha lá, morrendo pra subir. Ah, olha quem fala. Não tá nem conseguindo falar. Eu não consigo nem falar. Ah! Subindo. Aqui 10 passos. O peão já começa a abrir o capô já. Linguona já vira uma gravata. Radiador fervendo. Mota mais embaixo da minha seleção. É. Olha os carros. É que aqui o ângulo da camerazinha não dá pra ver. Olha aí galera. São 15 para as 9 da manhã. E tá noite ainda, cara. Olha isso que incrível. 15 para as 9. Estamos aqui em Barilote. Hoje nós vamos pra El Bolson. Tá chovendo muito, então a gente vai fazer a Rota dos Sete Lagos descendo inteira com chuva. Daí depois de amanhã, amanhã neva. Depois de amanhã faz sol. E aí a gente começa a subir com sol. Uma dessas a gente vai descer com sol também. Vai fazer isso aqui um milhão de vezes. É lindo demais, lindo demais. Mesmo com chuva e neve é bonito. Mas olha que incrível. 15 para as 9 da manhã. E a paisagem, mesmo com chuva, é linda demais. Linda demais. Mesmo com chuva. Porque daí ela fica dramática, né? Claro que daí é um outro estilo de beleza. Mas é bonito do mesmo jeito. Eu não acho feio, sabe? Às vezes as pessoas pensam que a chuva estraga tudo. Não, cara. Você tem que olhar a beleza da chuva. Como que fica o negócio com chuva também. Então é super bonito. E entender que a natureza tem os seus ciclos, né? E tudo só é possível. Por exemplo, um dia de sol só é possível porque tem um dia de chuva, né? Só tem neve porque um dia choveu e congelou. Choveu, nevou, né? Então a gente também aproveita. É, tem que entender. A gente aproveita todas as estações. É, tem que entender os ciclos, né? Todo mundo gosta de ver as coisas tudo colorida na coisa. Agora ninguém valoriza a chuva que tornou tudo aquilo colorido, né? Então faz parte da natureza. Vamos curtir com chuva também. Olha que coisa doida. Aqui venta demais, demais. E aí tem hora que a gente tava, um minuto atrás, tava chovendo um pé d'água. Agora, céu azul. E olha as montanhas tudo coloridinha. Olha que lindo. É muito sinistro. E o vento é muito forte. E o vento é muito forte. meu Deus meu amor, agora você vai ter que voltar, você vai imbicar aqui ó, mas eu não ia entrar, porque olha a barreira, por que eu vou entrar, não meu amor, aqui ó, tá cheio de pedra, você vai entrar e imbicar de frente, já descendo lá, você vai entrar aqui ó, e vai imbicar pra descer, aí, mais, 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 aí, isso, aí, pronto, aí tá bom, deixa eu ir lá ver se você tem, daí eu te chamo, é isso que eu ia falar, desce você lá pra ver, é, vamos lá, deixa eu ir lá, bom, espera aí que eu joguei, tá bom, e essa cachoeirinha aí ó, de uns 300 metros de altura, mais até, meu pai do céu, olha que vista, nós vamos ver isso aqui com sol bom dia, bom dia galera agora, estamos aqui, o último dia de chuva, mas estamos aproveitando o que dá aqui com a chuva também estamos no Cerro Amigo Cerro Amigo em El Boson e tá chovendo, hoje a previsão é mais neve a gente não pegou neve caindo ainda, mas já tá nevando em tudo quanto é canto aqui, tá nevando em Bariloche, Vila Langostura, San Martín de Los Andes aqui vai nevar hoje às 20 horas então, quer dizer, vai nevar, né, já está nevando em cima dos morros, já tá nevando tudo mas embaixo ainda não aí hoje a noite vai, já começa a nevar e amanhã é sol, amanhã a previsão é sol já daí aqui ó, os morros, os morros nevados tudo aí ó, já tá tudo nevado mas tá, esse brancão aí é a chuva, né, e lá em cima provavelmente a neve lá em cima, né, e não aqui embaixo o pessoal que tá com a gente no hostel tava lá em cima ontem e aí eles já pegaram a neve caindo e disseram que é impressionante o quanto aumentou, eles passaram, não tinha nada na subida na descida já tinha centímetros de neve é, aqui ó, como eles estavam subindo, tava assim quando eles foram descer, que eram duas horas depois aproximadamente isso aqui tava tudo branco já com centímetros de neve já, já tinha nevado então eles falaram que é super bonito também e hoje nós estamos curtindo uma caminhadinha leve é, então esse aqui é um, é um convenci o Ed a caminhar é aí então tamo de boa hoje só pra curtir os lugares que dá pra chegar mais ou menos de carro com caminhadas curtas, né não dá pra fazer uma caminhada muito longa porque senão pega uma chuva aí com esse frio é sinistro valeu é nóis é nóis Legenda Adriana Zanotto